não está sendo perfeita não, para todo mundo não ei, qual foi? qual foi? está mandado ele você tem a ficha limpa mano? mano, se você não cai de fuzil não dá nada não, não filho, quem tem mano, qualquer passagem mano, ban... vocês estão apontando na arma, está passando na minha cabeça eu vou com o fico, está atindo uns dois é brabao filho, qualquer um qualquer um é, mano brabao ai, o máximo que eu caí vai voltar para a cidade e ficar trabalhando ah, depende, eu fiz, mas eu nunca caí Matuco, você é horrível cara feio o menor ali meteu um papo ali, que foi preso hoje, está aqui agora o papo foi preso hoje? cara feio exatamente, exatamente, esse é o ponto meu Deus maluco de cabelo branco ali com Juliet que as vezes quando o cara não tem o negócio é horrível nem olhe para mim não, não olhe para mim não olhe para frente isso quando eu estou olhando, olhe para mim não fique desse jeitinho ai se olhar vai tomar balão vou rodar na mão na sua cara fica assim ai não, não está sendo perpessoa não para todos não não